Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui novo jogo surpresa grátis no Playstation 4, exatamente mais um. E também mais notícia gamer, dentre elas, preço do Playstation 5 infelizmente subiu no Brasil, tanto a versão com disco e a sem disco. Jogo grátis liberado agora pra galera do PC e também fim de parceria de Activision provavelmente e Sony, isso seria bom ou ruim. Vou estar falando tudo isso aqui no canal, mas antes ó, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, calma de paraquedas que não conhece o canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sinozinho e coloca todos para o YouTube e enviar os vídeos novos que saem aqui todos os dias. Lembrando que você que tá procurando jogo aí pro seu Playstation 4, PS5 pra você jogar, o jogo que você quiser lá tem é na Cisney Games, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E também a Pop Art Skins, com skin pra console pra você personalizar seus consoles e evitar o mês de poeira de arranhão. Tem vários modelos e pra todas as plataformas também aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Enfim galera, é o seguinte, primeiramente vamos falar desse novo jogo grátis, o Playstation 4 Surpresa. Em comemoração aos 35 anos da Ubisoft, ela está dando alguns brindes, algumas recompensas, alguns bônus pra galera, pra comunidade no geral, tanto no PC quanto no console. Inclusive, ela tinha soltado que a gente teria uma surpresa de um jogo grátis, e esse jogo grátis já foi mostrado. Inclusive tá liberado hoje, né, pra gente já jogar e tudo mais. Só que agora ela atualizou outro no seu site lá em comemoração aos 35 anos. Mais outro jogo grátis, ou seja, que a gente ainda não sabe. Ou seja, mais um game grátis a gente vai ter pra gente poder jogar. Qual o jogo que será? Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui no site aqui, ó, da celebração de 35 anos da Ubisoft, que é em comemoração a isso que ela está dando alguns prêmios, né, pra comemorar. Ó, recompensa, 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 Farquhar 6, Spirit of Valhalla. É, esse jogo aqui inclusive, ó, que é um jogo grátis pro PC, que inclusive tá liberado, que é o Splinter Cell, Splinter Cell Chaos Theory. Está disponível através da Ubisoft Connect, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá, pro PC. Beleza? É, tem essas recompensas. O The Crew 2, que era uma surpresa, já foi revelado, não está disponível inclusive a partir de hoje, ó. Dia 18 a dia 21 de novembro. Tá beleza? O The Crew 2. E olha só o que temos aqui. Opa. Outro fim de semana de jogo grátis. Outra surpresa de outro jogo, que a gente não sabe qual game será. Ou seja, será pro próximo final de semana, ali pra quinta-feira que vem, a gente já vai ter outro jogo pra gente jogar. Vendo que a gente recebe o The Crew, Farquhar grátis, qual jogo seria o próximo? Eu acho, eu acredito mesmo, na possibilidade de ser ou um Assassin's Creed, seja lá um Assassin's Creed, ou até mesmo um Watch Dogs. Um desses dois, eu acho, porque ela tá dando jogos bons, a Ubisoft, tá mandando bem nos jogos grátis. Então já pode se preparar, que além desse, na semana com conteúdo pra gente jogar, semana que vem, opa, quase não saiu, vamos ter outro jogo também. Com certeza vai ser jogo bom. Eu acredito ou no Assassin's Creed, algum Assassin's Creed, ou no Watch Dogs. E vocês? Comenta aqui embaixo. Outra notícia, galera, provavelmente vamos ter um fim de parceria entre Sony e Activision, exatamente. Isso seria meio que ruim, até mais por parte da Activision. Porque é uma parceria muito boa, que tipo, leva algumas exclusividades somente pro Playstation, principalmente com o COD, pra quem não sabe. Os Call of Duty quando são lançados, sempre tem conteúdo exclusivo somente no Playstation por um tempo, depois vai pra outras plataformas. Porque o próprio Jim Ryan, o chefão da Playstation, diz que está realmente desanimado com a Activision. Está desanimado mesmo. Então provavelmente a gente vai ter um fim dessa parceria. E depois, acabando essa parceria, não vai ter essas exclusividades de... Ah, tal coisa vem primeiro da Activision, vamos supor, de COD no Playstation. Depois vai pra outra plataforma. Não terá mais disso. Vai direto pra todas as plataformas. Se liga só. Uma suposta carta enviada por Jim Ryan, chefe da divisão Playstation, para a Activision Blizzard, parou nas mãos de Jason, repórter do Bloomberg, a fonte super confiável da indústria. Segundo ele, a Sony não está nada satisfeita com as atitudes tomadas pela empresa lá nos Estados Unidos para resolver os problemas da toxicidade no ambiente de trabalho. Pra quem não sabe, a Activision Blizzard está com um problema com a questão da toxicidade com os funcionários. Vários funcionários denunciando um ambiente de trabalho como, tipo assim, assédio, muitos danos em cima das pessoas, racismo, esse tipo de coisa. Pra quem não está sabendo sobre essa história, eu já cheguei a falar dela aqui no canal. É algo tenso, cara, que estava acontecendo na Activision Blizzard. Então, com isso, as ações da Activision Blizzard vêm caindo. E a Sony também vem desanimando também. Jim Ryan mesmo já falou que está desanimado com a Activision, por conta disso aí. No caso, a Activision Blizzard está sendo processada por assédio e maltrato. Seus funcionários durante o expediente, companhia e tal, tal, tal. Enfim, está aqui falando sobre isso. Aqui, falando sobre, após saber o posicionamento da publicidade em relação aos eventos, Jim Ryan enviou uma carta mencionando a reportagem de All Street Journal, onde a situação foi publicada de estar desanimado e francamente surpreso com as atitudes tomadas para lidar com o caos. Não fizemos o suficiente, teria dito Jim Ryan. Insatisfeito com a postura adotada pelo Activision Blizzard, Ryan entende que não fizemos o suficiente para lidar com uma cultura profundamente enraizada da discriminação e assédio. Ele teria manifestado sua indignação da seguinte forma em certo momento da carta. Ele falando, ó... Contactamos a Activision logo após a publicação do artigo para expressar nossa real preocupação e para perguntar como eles planejam lidar com as afirmações feitas no artigo. Teria escrito Ryan. Não acreditamos que suas declarações resolvam a situação de forma adequada, né? Enfim, é o que eu expliquei para vocês, né? Vai ser finalizado em breve logo mais. Próxima informação, galera. Playstation 5 sobe de preço no Brasil. Quanto a versão com disco e a com 100 disco, né? Ó, preço sugerido do console nos varejistas brasileiros sobe R$100, tanto para a versão Blu-ray HD quanto para a digital. Olha lá, ó. Sem anúncio oficial da marca, o preço do Playstation 5 no Brasil sofreu um aumento nas principais varejistas. Ambas as versões dos consoles passaram por reajuste. A edição Blu-ray HD saiu de R$4.400 para R$4.500. Ou seja, subiu R$100 a versão com disco, né? Enquanto a digital, somente digital, custa R$3.999. R$4.000. E custava R$3.900. Subiu R$100. Essa é a primeira vez que o preço sugerido do videogame de nova geração passa por um aumento no país. Por outro lado, já havia sofrido queda em agosto devido à redução na alicota de IPI. Realmente, cara. E até o dólar tinha dado uma baixadinha, ajudou. O dólar deu uma baixada, redução na alicota de IPI. Abaixou um pouco o preço do Playstation 5. Todo mundo sabe que o Playstation 5 chegou a R$5.000. Depois, com a redução, ele caiu para R$4.700. Depois, caiu mais um pouquinho. Foram três baixos de preços. E de lá para cá, claro que nem tudo vai ser flores. Ainda mais que a gente está no Brasil. Obviamente, ele tem que esperar algo que possa acontecer também. Está aí. Subiu mais R$100. Ainda bem que foi só R$100. Como se fosse muito barato, né? Mas, enfim. Subiu R$100. Para quem está querendo comprar o console, que eu até vi ontem ou ainda hoje, ainda está disponível na Amazon. Alguns estoques para quem queira comprar o videogame. Dá uma olhada. Com esse R$100 a mais, viu? Enfim. Subiu por conta do dólar, dessa vez. O dólar subiu de novo. Tinha baixado, mas agora o dólar subiu de novo. Enfim. O vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. E aí Obrigado.